Oferecimento Nova Era, os melhores consoles nostálgicos e de última geração é aqui, link na descrição. Dei beleza, eu sou o Velberan e estou aqui para trazer mais um Quinta Clássica, o melhor dos jogos antigos e semanalmente para você. Quer dizer, nem tão semanalmente, nas últimas semanas acabei não postando aí, foi mal mesmo, mas agora voltamos com tudo, porque esse aqui é um quadro que eu adoro fazer, principalmente quando é um jogo que eu curto tanto assim como é desta semana. O que é que vamos ver aí? Cast of Illusion rodando direto do Mega Drive, um grito dos anos 90, dos 16-bits aí, marcando uma fase bem interessante da história da Sega e do próprio Mega Drive. Na verdade, até dos 16-bits em geral, porque esse daqui está entre os primeiros jogos, das primeiras safras do Mega Drive, principalmente quando ele foi lançado nos Estados Unidos. Mas vamos começar aí, tocou já toda a abertura, né? Vamos começar aí o gameplay, porque eu vou mostrar do que se trata. Aqui ele vai ter três dificuldades, o normal, o hard e o practice, só que o practice você não faz final nesse nível de dificuldade, só passa umas três fases, eu acho. Daí ele já encerra o jogo e fala que é para você continuar no normal mesmo, ou no hard, beleza? Então tá aí o velhinho falando que a bruxa levou a Minnie para o castelo, aquela tal da introdução, assim, clichê de tudo, né? Chega, tá o casalzinho feliz e chega uma malvada e leva a menina embora, né? Agora o heróizinho tem que salvar o herói, que no caso é o Mickey, que está num ambiente bem diferente do que a gente via nos seus desenhos animados, As florestas encantadas, terra do brinquedo e tudo mais, elas alopraram muito mesmo no design desse jogo e conseguiram criar umas coisas bem interessantes. Agora, saca só a música, a trilha sonora desse jogo e os efeitos sonoros, eu adoro, adoro os efeitos sonoros desse jogo. Saca só quando, ó, esse barulhinho do Mickey levando porrada aqui, muito legal, quando ele pega os itens também, quando ele dá bundada nos inimigos. Isso aqui é, aqui o Mickey, aquele herói que ataca com a bunda, né? Olha só, ó, que belezura o Mickey dando bundada nos cogumelos vermelhos ali, né? Vamos evitar piadas aí, a gente está falando de um jogo dos anos 90, no finalzinho, comecinho dos anos 90, né? Então, vamos poupar essas piadas aí, né? Mas realmente tinha um pouco disso. Mas o que eu falei, né, de que esse aqui era um jogo importante lá pro início do... da carreira do Mega Drive, que quando foi lançado, o Super Nintendo ainda não tinha sido lançado e no Ocidente ninguém conhecia o PC Engine, né? Então, o que eles tinham de referência de videogame era só o Nintendinho. É, um pouquinho do Master System, só que o Master System na verdade não vingou. Ah, sim, aqui, ó, tem um... se eu não me engano é aqui, dá pra pegar uma bolsinha de item ali embaixo, mas não vou pegar não, se for tentar pegar eu vou cair ali, tá? Mas tem um segredinho aqui também. É, mas então, tinha esse lance aí do... né? O mundo ainda estava muito 8 bits quando esse jogo chegou, esse, mas alguns outros jogos do Mega Drive. E eu vi uma matéria no YouTube, tem esse vídeo no YouTube pra assistir, de um dos representantes da SEGA dos Estados Unidos, mostrando na TV o Cast of Luz, entre outros jogos do Mega Drive, é, demonstrando as diferenças que tinha de um console de 16 bits para um de 8 bits, ele dando ênfase na animação e no uso de cores. E isso daqui, a animação foi um negócio assim, ah, lalalalalala, aí a animação de morte do Mickey caindo, né? Falando em animação, fiz isso daí só pra demonstrar a animação, tá? Do cair, é... por noobice não. Mas então, esse lance aí que o Mickey para e fica rebolando assim, né? Ele fica indo pra trás e pra frente, isso daí é uma coisa que a gente não tinha muito na geração passada, né? Essa diversidade de quadros de animação, esse daqui também, que virou clichê, principalmente em jogos de plataforma. Uma animação diferente pro boneco quando ele tá na beirada, assim, que vai, oh, 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 quase cair. No Sonic, principalmente, isso daí é muito visto, né? Mas foi no Castor e Fluxo que eles começaram a fazer esses testes aí e que viram que, pô, fica legal pra caramba, né? A escolha do Mickey Mouse para o personagem também não foi por acaso. Que nesse estágio aí, a SEG... Ah, agora não dá pra pegar aquela porcadela, não. Dá pra pegar, eu que errei o pulo de burrice mesmo, né? Mas tudo bem. Nesse estágio do Mega Drive, ele ainda tava sem personagens famosos. O que a SEGA tinha de mascote... Olha a música. A música dessa fase é muito animada. A trilha sonora, que se joga um espetáculo, dá vontade de chorar. Toda vez que eu jogo, só é por causa da música. Sem brincadeira. Mas a SEGA estava sem personagens, assim, fortes, reconhecíveis, né? Como a Nintendo, que tinha o Mario, que putz grila, né? O Mario já na segunda metade dos anos 80 pra frente lá, ele já era muito conhecido em tudo quanto é lugar. E a SEGA não tinha uma figura marcante ainda. Eles estavam lá, o Japão tava fazendo o Sonic lá, já tava planejando ele e tal. Mas até o Sonic sair mesmo, ia demorar mais um tanto. Então, o que que os caras faziam? Eles, eu acho que não era por aqui, que era um atalho, na verdade, né? Passei por cima, podia ter vindo por baixo nessa parte. Mas tudo bem. O que que eles faziam, então? Eles começavam... Ah, olha o barulhinho. O Mickey bateu na cabeça na parede. No teto ali, eu acho que é muita hora esse barulhinho também. Eles estavam licenciando muitos personagens, então, né? Que eram o quê? Personagens de outras empresas ou mesmo pessoas físicas, atores, atores esportistas, né? Tinha muitos nos jogos de esportes que a SEGA tava lançando. Na época, alguns artistas, como o próprio Michael Jackson, né? Que lançou Moonwalker aí nessa época também. E alguns personagens da Disney. Então, é... A SEGA licenciou o Mickey e o Donald para dois jogos, que seriam conhecidos como I Love e o nome do personagem, né? No caso, esse aqui é I Love Mickey Mouse, no Japão. O nome oficial do jogo. E o do Pato Donald seria o Quackshot, que virou o I Love Donald Duck, né? E o nome gigante lá, que é o nome do Quackshot em japonês. Para os Estados Unidos, eles tiraram essa coisa de I Love, que deu muito certo, e chamaram, sabe? Cast of Lusso estrelando o Mickey Mouse e o Quackshot estrelando o Pato Donald. Mas esses jogos foram feitos, assim, de bons dados. Praticamente, o Cast of Lusso e o Pato Donald. Tanto que a gente viu ele depois... Nossa, eu matei o chefe e nem comentei sobre ele, né? Aquele chefe lá... É... Dá pra você... Eu matava ele de olho fechado, quando era criança. É... Eu tinha pegado o tempo que ele subia e descia. Ali ele, né? Ele faz um barulhinho bem característico. Então, se eu ficasse no canto da tela, eu conseguia só pular e jogar maçã. Eu pulava do tempo certo, que ele passava lá, daí eu jogava maçã e matava ele. Demorava bem mais, lógico, mas servia pra impressionar alguns amigos que passavam lá em casa. É, então... É isso também. O jeito mais fácil é matar na bundada mesmo. Mas, enfim. É... Teve... É... Essas licenças aí. E o... O... Cast of Lose, o... O Quackshot, a partir de então, começaram a andar de mãos dadas, né? Se eu não me engano, foi pro Saturno que saiu o... Um disco que tinha o... O Cast of Lose e o Quackshot, os dois juntos. Né? E... Só que como eram jogos licenciados da Sega, a Sega mesmo não conseguiu... Apesar de serem grandes clássicos com Mega Drive, né? A Sega não conseguiu comercializar muito eles depois. Por que 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 eu tava esperando o palhaço sair lá e não deu certo? Porque a gente tem que dar um dado na cabeça do palhaço, né? Isso aí. Que delícia. É... Justamente por isso a Sega não conseguiu comercializar tanto o jogo mais pra frente, né? Porque ia depender das licenças pra dia e tudo mais. Então, uns tempos atrás, alguns anos atrás, lançaram um remake do Cast of Lose. Por sinal, ficou muito bom. Saiu tanto pro Playstation 3, pro Xbox 360 e para o PC também. Quando lançaram... Eu não sei se na versão do Xbox tem também. Mas no... Na versão de PSN, eles lançaram o remake e junto com ele você podia fazer o download do Cast of Lose original. Então, eu mesmo consegui pegar, né? Eu tenho o Cast of Lose original no Playstation 3. É emulado, é o mesmo jogo que a gente tá ficando aqui, né? Só que é rodando no... No emuladorzinho lá do Playstation 3. Então, aqui a gente já tá no segundo mundo. A gente vai ter que passar por vários mundos diferentes. Cada mundo vai ter uma temática diferente. Primeiro foi a Floresta dos Fantasmas e Cogumelos lá, né? A gente começa a pintar um cogumelo. E essa aqui é a Terra do Brinquedo e Outras Delícias, né? Então, vão ter essas temáticas diferentes. Essa fase em especial é bem peculiar, porque a gente vai subindo, subindo, subindo nela aqui, né? E depois vamos ter que descer tudo, saca só. Aquele efeito parecido com... Eles deram uma chupinhada lá no Indiana Jones, no esquema da bolona, né? O Indiana Jones correndo da bolona lá, a bolona cena. Caramba, vamos acertar os tudo aqui, mano. Tá difícil? É, aqui eles pegaram um esquema parecido. Logo, logo, quando a gente terminar... Cadê? É que lá embaixo tem a porta pra gente passar. Aqui, em cima de tudo isso, tem a chave. Agora sim, né? Pegamos aí, podemos descer aí. Mais uma animação aí da horror do Mico. Pô, perdi um diamantinho lá, sacanagem. Mas tudo bem. Uh, aê. O que era o bão ali, eu consegui pegar, pelo menos. Então, conseguimos descer tudo e passar na porta. Eu falei lá que tinha o lance do Indiana Jones, não era aqui não. Que tinha... Eu achava que aqui ia ter mais uma maçã correndo atrás da gente. Era só na primeira fase mesmo. Faz um bom tempo que eu não jogo o Cast of Lose inteirão. E é um jogo difícil pra caramba, viu? As primeiras fases a gente vai tranquilão, mas depois, se eu não ver, da terceira fase, é um... muito, muito complicado o desafio, né? Começa a complicar bastante. A jogabilidade dele é muito boa, né? O esquema de jogo que ele tem. E, basicamente, é pular e dar bundadinhas nos inimigos. Só que tem... parece que não, né? Mas tem dois tipos de bundada diferentes. Uma aqui, eu só coloco o direcionar pra baixo, ó. Quando eu pulo, coloco pra baixo, ele vai dar aquela bundadinha simples. É... que daí eu pulo de novo mais baixo. Se eu, em vez disso, eu seguro o botão de pulo, a animação é a mesma. A animação de bundada é a mesma. Só que, em vez de voltar, né, pro ar curtinho, né? Um pulo mais baixo, ele vai dar um pulo mais longo daí. Então, a gente usa esses dois tipos de pulo pra calcular bem os saltos das plataformas por baixo. Fora isso daí, ele vai jogar maçã. Maçã ou outras bolinhas. Aqui eu acho que é a bola de gude que a gente pega nessa fase. Vão ter, acho que, três itens diferentes. Mas a ideia é sempre a mesma. A gente vai coletando esses itenzinhos, então, pela fase. Vai ficar... Opa, esses palhacinhos aqui, eu gasto assim. Ai, me pegou. Isso daí, ó. O mato palhacinho, ele vai ao carrinho dele daí, Fazer uma arrastão. Ali me pegou duas vezes, caramba. Agora concentração. Tá morrendo. Eu preciso de... Acho que vai ter mais um palhacinho que vai me colocar. Conseguir. Mais uma medida. Beleza. Foi. A vida é medida pelo power que tá ali embaixo. Agora eu tô com três bolinhas. No começo das fases, ele sempre enche só três bolinhas mesmo. Posso pegar até cinco aí com os ícones, né? As coisas de estrelinha que eu acho por aí. Aí tem isso aqui, ó. Isso aqui que tá aqui em cima. Ah, vou pegar um só pra mostrar pra vocês. Eu detesto isso aqui também. Aqui, ó. Isso aí. Ele inverte a tela, né? E, nossa, é muito ruim jogar assim. É, tem que, sei lá, olhar de cabeça pra baixo e usar o esquema pra inverter a tela, alguma coisa assim. Se pega isso. Então, eu meio que evito pegar ele pra não ter problema na fase. Dá pra você passar quanto dá pra passar sem. Vou pegar uma vidinha aqui. Quando a gente pega, ele inverte a tela. Mas os inimigos que estão na tela vão tudo pro saco também. Os inimigos não aguentam essa inversão aí, né? Mano, é muito delícia. Muito delícia ter esse lado de se jogar. Sai coisinha pra inverter a tela. Isso daí... Tem vários jogos que tem esse lance de inverter a tela. Um mais um capiroto que o outro. Inverter aqui porque tá cheio. Vamos embora. Vamos embora. O louco... Ô, Mickey. Isso não era assim, hein? Chupa! Espalhar assim, querendo me... Fazer uma armadilha ali. Não, bom. Peguei essas bolinhas. É, tem o esquema da pontuação também, né? Se você termina a fase... Hum, eu queria que... Com o... O medidor lá de bolinhas dos itens é cheio, né? Que é 30 no máximo, aí a gente consegue um bônus na pontuação. E aí tá o chefe Pai, Paiasso. Vamos lá. Essa trilha sonora dos chefes também é muito da hora. É legal que o jogo tem tudo uma temática assim bem fofinha, mas a música dos chefes é bem pauleira, né? Achei, vai, pôs quem deu. Oh! Isso, pôs na cabeça do Paiasso. Então aqui basicamente desvia, 3 e baixa. Vai jogar o braço. Um pouquinho mais de cintura aqui, na verdade, pra matar ele. Não é tão fácil quanto parece, viu? Por exemplo, aqui, ele empurralou. Eu consegui. Tem um lugar que ele acaba aí, que daí a gente não consegue passar, né? Ah! Não consegue passar a mola, ó. Aqui deu. Puxa! Tá quase empurrado. Deixa eu passar. Ele não deu pra ir. Ai, não deu. Ai, não deu, não deu. Não deu tempo. Ah! Filho da... É 3 pulos, não 2. Você me logrou. Ele me enganou. Ele mentiu pra mim. Paldito. Mas enfim, consegui mais um diamante. E assim vai, então, a jornada do Mickey, né? Ele vai subindo aí o castelo da ilusão. Cada portinho vai pegando um diamante. São 7 fases. São 7 diamantes que ele vai ter que pegar, aliás. E daí, no final, ele vai usar esses diamantes para construir uma ponte de arco-íris para ir pra outra torre salvar a Minnie. Beleza? Essa que é a ideia. E esse jogo saiu para o Game Gear e também para o Master System, a versão de 8-bits dele. Que, na verdade, tem um... Ó, essa música, né? Essa música, olha. Cara, que maravilha a música. Vai ficar quieto um pouquinho pra vocês ouvirem. Muito, muito, muito bonita essa música mesmo. Putz de Deus. Mas enfim, né? No Master System, então, na versão de 8-bits dele, ele tem uma jogabilidade um pouco diferente. Que o Mickey consegue pegar objetos e arremessar por aí. Baldes, blocos e mais algumas coisas desse tipo. Então, fora isso daí, a temática das fases é bem parecida com o que a gente tem no do Mega Drive. Só que o design das fases é totalmente diferente. É um outro esquema de jogo. Fora que a gente pode escolher a ordem da fase por andar. Então, o primeiro andar ali tem três portas, né? A gente pode escolher quais portas a gente vai entrar primeiro. Ah, eu caí. Tem um esqueminha aqui. Se a gente cai errado, a gente cai num labirinto. Mais ou menos isso. Vai valer. Ai. Agora eu vou ter que achar o caminho certo pra passar ali por baixo. Porque, por sinal, eu não lembro qual que é. Eu sei que não é esse primeiro. Também não é o segundo. O que é o peixinho aqui? São os peixes mortos vivos que estão atacando a gente. Só tá no osso aí os bichos, hein? Acho que não é esse aqui, não. Não é esse. É do outro lado. Caramba! Não, não era que se subiu. Vamos lá. É do lado ou do outro lado? Vamos esperar o peixe pular de novo. Vai lá, Mickey. Essa era uma... Ah, não. Era na outra. Essa era uma época muito feliz pro Mickey e outros personagens da Disney. Era a época que jogos da Disney eram sinônimos de qualidade. Então, nessa época aqui, era a SEGA que trabalhava com o Mickey depois. A Capcom já tinha, né? Um acordo lá com a Disney. Já tava fazendo alguns jogos também. Mas depois eles lançaram lá a série... É... O Medical Quest, né? Que por sinal a gente já fez aqui no Quinta Clássica um vídeo do Medical Quest também. Do Super Nintendo. Que é outro jogo maravilhoso do Mickey. Numa pegada bem diferente. Mas, putz, tudo que é jogo do Mickey na época era bom pra caramba. Tá aí o caminho certo. Hoje em dia, o bicho tá bem sumido aí. Muita gente já não... Criançada de hoje em dia. Ele não tá nem aí pra Mickey Mouse, né? É pouca criança. É... É... Ela se curte. No máximo, aquele... Lusta! Lusta Mickey Mouse! Aquele desenho que tem, né? O mais educativo do Mickey. Então, passou disso daí que o molecado já não dá mais bola pro personagem. Então, ele não vende tanto o jogo quanto era antigamente. Lá na época... Na década de 90, Mickey vendia até... Sei lá, qualquer coisa, mano. Um personagem muito popular mesmo. Mas, então tá aí, né? Um pouquinho do... Cast of Illusion para vocês poderem jogar. Mega Drive, belíssimo jogo de plataforma que marcou época. E até hoje aí, né? É... Ainda vale muito a pena ser jogado. Então, fico agora no aguardo dos comentários de vocês. Já jogaram aí, Castle of Illusion. Conseguiram fechar ele. Qual que é a sua história com esse jogo? Comente para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!